Oi meninas, tudo bom? É mais um Feito Deusa pra vocês e a deusa dessa semana é a deusa Demeter, que é a deusa das plantas, da terra cultivada, das colheitas e das estações do ano. Então eu fiz essa make com tons de laranja e um pouquinho de verde, porque eu acho que tem tudo a ver, e um cabelo com essa trança linda, que é a trança espinha de peixe, tá bom? Então, se você quiser saber como eu fiz, continue assistindo. Mais um Feito Deusa e a deusa de hoje é a deusa Colinha Demeter, que é a deusa das plantas, da terra cultivada, das colheitas e das estações do ano. Aí eu queimei a mente, pesquisei várias e várias fontes. E aí o que acontece? Pensei, primeiramente, óbvio, no verde. E aí eu me deparei que o tutorial anterior pra vocês, no caso aí, é o Pro Samba, em que eu já fiz uma maquiagem verde. Aí eu falei, caramba, vai ficar muito repetitivo. Aí pensei no dourado, por causa do trigo e tal, que ela tá sem... Nas fotos, na maioria das fotos ela tá com o trigo na mão. Aí eu pensei que eu também já fiz maquiagem dourada. Aí eu fiquei pensando, pensando, me deparei com o laranja. E ainda assim, o verde está presente. Mas aqui, ó, no côncavo, tá vendo? Aqui assim. Porque o verde é a marca dela. Nas fotos, a maquiagem, o olho inteiro verde e tal. Aí pra não ficar muito repetitivo, eu decidi fazer o laranja, mas com um toque verde, que não tem jeito. É o sinal, é a marca dela. Tem tudo a ver, né? Com terra cultivada, com planta e tudo mais. Então a maquiagem, ó, é um laranjão aqui, assim, quase na palpa do móvel toda. E o côncavo eu vou com o verde e com o marronzinho, assim, ao redor, que eu sempre coloco, tá? Então vamos fazer esse olho. Nossa, a cadeira tá baixa, peraí. Pronto. Mas que estranho, tá? Que eu não consigo me ver toda. Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, óbvio, foi passar o primer para olhos do Boticário. Gente, não é que no vídeo anterior do Pro Samba, deu problema de novo no áudio, mas só no início, né, do... Não sei se vocês reparam nessas coisas. Mas só no início do... Do vídeo. Que como eu tive que cortar várias vezes a gravação... Pausar? Pausar não. Interromper. Aí, pelo menos, ficou só no início do vídeo. Aqui embaixo também, tá? Eu capricho bastante. Já já eu falo com quem eu tô na pele. Já vou com uma sombra laranja. Pega a que você tiver, mas eu vou usar a da Tambo. Novidade, né? E... Vou caprichar aqui. Pega bastante mesmo. Porque essa sombra, ela tem que ser bem presente. Por isso, bastante primer, pra intensificar a cor, né, o tom. E pega bastante, pra não ficar falhado. E pra cor ficar mais forte. No caso, pra você alcançar um tom de laranja mais rápido, por causa do primer. Que ainda tá molhadinho. Aí, o que eu fiz exatamente depois, foi usar o mesmo verde do vídeo anterior. Que é esse verde bandeira. Aqui. Peguei com esse pincel mesmo. E botei aqui no vão do côncavo, né? Entre a pálpebra móvel e o côncavo. Bem aqui mesmo. Fiz arredondado. Mais amendoado, né? Não fiz puxadinho. Tô vindo até aqui, ó. Da sobrancelha, tá? Mas, posiciona o pincel no vão do olho. Tá? Esse lado aqui ficou um pouquinho mais suave. Então, vou dar uma esfumadinha. E traz aqui um pouquinho. Só um pouquinho aqui, tá vendo? Vindo pra ver se será que é melhor dar uma. Acho que assim vai ficar melhor pra vocês, né? Ó, aqui. E no vão. Vou só passar um pouquinho do dedo por cima. Que aqui ficou um pouquinho mais suave. Só pra igualar. Aí vou usar a sombrinha marrom de sempre. De sempre. Dos últimos vídeos. A da Vulte. Cor 29. Ah, nunca foca. Tá vendo ali embaixo? Será? Enfim. É um marrom opaco. Tá? É o que eu tenho usado bastante. O cabelo de hoje é uma trança. Pegando com outro pincel mais fininho. Tirando bastante o excesso. Vou só fazer... A borda toda do olho. Eu abaixei. Ó. Então. A borda toda do olho. Descendo aqui, tá? Esse marrom eu vou esfumar bastante. Pra ele ficar bem natural. Bem... Pra ele sumir mesmo. Pode ser com o dedo. Como pode ser o pincel de esfumar mesmo. Esse aqui redondinho. Então. Pra facilitar, ó. Vou esfumar com esse verde também. Deixa eu ver olhando lá. Vou botar mais um pouquinho de verde. Já que eu não tô conseguindo suavizar, a gente coloca um pouquinho mais no outro. Pode descer bem, que aí agora eu vou voltar com o laranja. Pegando o laranja agora, tá? Eu acho que agora sim. Aí o que eu fiz, que vocês estão já vendo a diferença aí, que essa aqui tá bem mais brilhosa. Foi pegar... É... Essa é a minha palheta. Eu vou afastar pra vocês poderem ver. Pera aí. Essa é a minha palheta aqui. Que é da Macrylan, se eu não me engano. É da Macrylan. Tem 226 cores, tá? Deixa eu ver. Kit de sombras. Letra B. A referência tá aqui também, ó. Será que vocês conseguem ver? Aqui, ó. Um Bzinho. É aqui. É. Ó. Um B. E ela tem quatro bandejinhas, ó. Ela abre assim. E aqui tem duas. E aqui tem duas. Ih, tá aí. Depois eu pego. Eu vou usar o lado das bolinhas. Tá, ó. Ela vem assim, com bolinhas e com quadradinhas. Tá? Vou usar o lado das bolinhas. E a bandeja de fora. É de fora? É. Bandeja de fora, tá? Então. Vamos lá. O mesmo pincel. Ó. Em pézinho, né? Ó. É só você se guiar pelas letrinhas. Deixa as letrinhas aqui. Que vem aqui da referência. Direitinho. Ó. Assim. Aí abre. E abre. Vou usar essa bandeja aqui. A sombra que eu usei... Deixa eu ver se eu consigo segurar tudo ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Foi essa aqui. Vou botar o pincel. Ó. Essa aqui. Esse laranja aqui, tá? Ih, meu Deus. Ai, essa paleta é um... São sombras 3D, tá? Eu falo que eu gosto muito de usar, mas... Eu uso mais pra dar uns efeitos, assim... Coisas diferentes. Gente. Vou puxar de ovo. Então, pegando um pouquinho dessa sombra. Tá, ó. E vou colocar aqui. Por todo esse laranja. Aqui também, tá? Aqui também, tá? Meu Deus, eu fico com medo de não tá aparecendo. Então, ó. Peguei essa sombra. Tá ficando amarelado, né? E passei por todo o negocinho aqui. Todo o negocinho, ó. Por toda a sombra que já tava laranja. Peguei o laranja de novo da palhetinha da Tango. E passei por cima. Gosto muito de fazer isso com sombra 3D. Tá? E aqui... Pega mais um pouquinho da 3D. E passa aqui embaixo. Do olho, ó. Pega o laranja da palheta da Tango. E faz a mesma coisa, tá? Então, só usei isso. Fecha a sua palheta. Essa palheta vende em várias lojinhas virtuais. É bem... Mas você pode pegar aquela 3D da... Jasmine, se eu não me engano. Que também é super conhecida. Tem com certeza um tom de laranja lá que... Dá pra usar. Feito isso... Deixa eu olhar se tá bem igual. Eu parti... Fiz um delineado aí com um lápis mesmo. Com esse aqui. Eyeliner... 106 Black. Ai, meu Deus. Aqui. Tá vendo? É... Dessa marca aqui, bizarra. A maçã. Olha isso. A maçã. Contra em qualquer... Lugar. É super baratinho. E dá super pra fazer. Agora que são elas. Como é que eu vou fazer isso? Ai, já sei. Já sei. Vou botar aqui como apoio. Pra não agachar tanta cabeça. Então, vou fazer bem fininho. Pra só depois engrossar, tá? 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 Vou pegar e fazer o... O xadão. Tá? Eu vou botar na segunda-feira que vem, que é normalmente quando eu posto uns vídeos sem ser o pro samba e sem ser o feito deusa, né? Na segunda-feira eu costumo colocar um vídeo sem ser dessas duas sessões do canal. Eu vou ver se eu faço um vídeo ensinando a fazer delineado. Porque eu já expliquei toda essa história, né? Eu fiz e tal. Deu problema. Quando não é problema no áudio, é problema de eu abaixar muito a cabeça e vocês não verem nada. Então. Fiz aqui. Depois peguei o meu pincelzinho chanfrado sem passar nada e só dei uma arrumada aqui. Pronto. Tá vendo? Aí o que que eu fiz? Peguei o da Intense, o outro lápis. Esse aqui, pequenininho. Cor 1. Vou deixar pra vocês. Bem pequenininho aqui, ó. E passei rente aos cílios. Não fui na linha d'água, foi rente aos cílios. Esse lápis é muito bom, hein? Da Intense. Eu não sei o preço que eu ganhei. Olha assim. Não é o melhor lápis de olho que eu já usei. Não é. Mas é muito bom. Faz o dever de casa. Peguei e passei na linha d'água o da Maybelline, que é um lápis que caiu. Pronto. Da Maybelline. Linha d'água. Mas bem de levinho, porque esse lápis ele é bem pigmentado, assim. Se você tiver cuidado, fica mó brancão, assim, que é estranho. Depois disso... Ah, uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Essa palhetinha aqui tem esse blush aqui, que é um tom de salmão, pêssego. Não dá pra ver? É bem mais alaranjado. Peguei com um pincel. O que eu estava usando o pincel. Ih, peguei a sombra errada. Peguei, ó, um pouquinho e passei por cima aqui do marrom. Mas não fui em tudo, só aqui no arco da sobrancelha. Pra dar aquele efeito que o côncavo tá coloridinho, assim, sabe? Mais queimadinho. E, gente, a sobrancelha não passei nada. Tá? Então... Tá bem. Tchau. Hoje eu quero preencher com o Boticália. Ficou mudando. Então... É um lado, uma tintazinha, pra você preencher. Se eu também não preenchi esse aqui, esqueci. Eu passei hoje a BB Cream, tá? Da Maybelline. E passei um pouquinho da base também, Dream Matte Mousse Natural Beige Medium 2,5. Porque... Esse BB Cream, ele não tem uma cobertura... Ah, perfeita. Tentei agora com o gelzinho que vem. Que aí acaba fixando também, é assim. Esse lado é o produto e esse lado é o gel. Vou passar o rímel e eu vou cortar porque normalmente abaixo muito, acaba desfocando. Eu passei o rímel em cima e embaixo, o The Falsies, tá? Mas aí lembrei que tava esquecendo de algo. Peguei o mesmo marrom, tá? Da Vult. Com esse pincel aqui de esponjinha, ó. Tá sujo. Peguei um pouquinho. E passei aqui, rente... Ao cílio, justamente onde a gente passou o lápis. Eu não gosto de fazer isso depois do rinho, não. Eu faço antes, só que eu esqueci mesmo. Tira um pouquinho de excesso. Afastei agora a câmera. Peguei o... Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa, que eu tô muito esquecida. Tô achando só que esse olho aqui tá... Droga. Deixa eu ver. É, aqui, ó. Um pouquinho mais grosso. Agora sim. Duo da Vult. Número... Cor 02. Aqui. Vou mostrar pra vocês também. Ó. 02. Peguei misturado. Quando esse aqui acabar, eu vou comprar, acho que o 01. E passei aqui. Não sei, eu acho que ele é muito forte. Eu gosto mais quando fica misturado. Então, acredito que o 01 vai ficar melhor. Iluminador... E o mesmo blush que a gente botou aqui. Vou pegar. Aqui. O que é isso aqui? Ai, que droga. Saiu. Pra dar uma corzinha e ficar tudo em tons alaranjados. O batom... Eu não sei. Vamos escolher juntas. Não. Não sei se eu escolhi o este. Ah, não. Esse aqui... Esse aqui é da próxima deles. Vou usar esse aqui. Que é um dos meus batons... Mais cheirosos. E eu gosto bastante também. É... Este aqui. Ai, esse batom é maravilhoso. De cheiroso. Cor... Qual é a cor? 28. É um rosinha. Tá? Hum... Muito bom. Não tá de comer. Nossa, aí tá parecendo um super rosa. E não é. Deixa eu descer um pouco a cadeira. Que tá cortando a minha testa. Tá? Agora sim. É isso, meninas. O feito deusa. Tá? É a deusa Demeter. Então, assim... É... É claro que... Eu faria uma maquiagem bem mais verde. Mas... Em função de não ficar muito repetitivo aí pra vocês. Eu preferi fazer laranja. Mas ainda assim... Com o côncavo verde. Que é a marca dessa deusa. Porque, lembrando... Ela é a deusa das plantas, da terra cultivada, das colheitas e das estações do ano. Tá? Tá aqui na minha colinha. Aí eu botei com... Na sombra um laranja presente. Que eu acho que também tem muito a ver. E um verde ali no côncavo. Que com o olho bem abertão, ele quase não aparece. Ele fica meio misterioso assim. Que também é legal. Tá bom? Fica de olho aí que o cabelo dessa deusa é uma trança bem legal. E já deve tá aí no canal. Tá bom? Um beijo e até o próximo.